Por ceder esse espaço, o vereador Rafael Bueno na tribuna. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Gremelmaier. Senhoras e senhores, bom dia. Que manhã especial. E que manhã que já está quase ingressando na tarde. Mas eu gostaria, antes de iniciar minha fala, fazer uma saudação. Algumas pessoas estão aqui conosco desde as oito e pouco da manhã. Eu faço questão, antes de iniciar, essa homenagem que nós faremos à nossa amiga Dione Rodrigues. Eu quero citar todas as pessoas que estão aqui presentes conosco. A Clair Silveira, a presidente do Montes Claros, amiga da Dione. O Marino Silveira, foi seu formador, professor, amigo e colega da Brigada. O Marcelo Mendes Campos, seu amigo. Luiz Marques, também amigo. A Leila Ribeiro, colega da Brigada. Fátima Suzete Pessoa, uma amiga. O Edson Reis, também amigo. Marcelo de Oliveira, nosso amigo aqui, jornalista da Rádio Viva. O Fernando Moura, amigo. A Nicole Sartori, também uma amiga. O Tenente Zucoloto, colega. O Sargento Chamurra, colega e amigo. A Terezinha Lancini, a Teca, que é uma amiga. Fernando Tomazini e Wanderlei Melo, amigos. Daniela Jardim, colega e amiga. A Jocélia Borges e a Ione De Marco, que é colega e amiga. A Olga Araújo, comadre. Odilza Souza da Rosa, colega e vizinha. A Catiane Reck e a Elisângela Moraes da Silva, são amigas. A Adriana Adre Pacheco da Silveira, colega e amiga. O Volmir da Rosa e o Volney Pese, amigos. A Suzete Rodrigues, a irmã. O Márcio da Cruz, um amigo. A Maria Regina Dallaporta, amiga. O Luiz Carlos da Cruz e o Antônio Fernando Coelho, são colegas. A Fátima Goretti Boeira Coelho. E também a Camila Bueno e o Rui Setembrino, amigos e colegas. Terezinha, a irmã. O Gilmar, cunhado. A Miriam Halber, sargento, colega. O Cláudio Teixeira, advogado e amigo. Helena Franco, uma amiga da Dione. Dinásio Romero Franco, colega. A Tatiane Soares e a Júlia Soares, sobrinhas. A Adriana Agostini e a Roseli, são colegas. A Dilcione Silva, irmã. O Carlos Rodrigues, cunhado. A Maria Dejanira e a Roberta, amigas. O João Renato, colega. Mauro Teixeira, eu já falei. Corlate, da Rádio São Francisco, radialista. E desculpa se eu deixei de citar alguém que não foi pego o nome. Mas eu faço questão de citar um a um, colegas vereadores e vereadoras, porque nesta manhã de hoje eu não estou apenas homenageando uma policial militar que fez história aqui no nosso município, mas uma amiga de longa data, a qual eu acompanhei de perto boa parte da sua trajetória pessoal e profissional. Dione Rodrigues da Silva. Que orgulho de você, minha amiga. A sua família, seus colegas de trabalho, seus amigos, aqui alguns presentes que vieram te abraçar nesta manhã. Talvez, dá uma olhadinha para trás, Dione. E olha que bonito o plenário super lotado te abraçando nesta manhã. As pessoas deixaram seus afazeres para estar aqui te abraçando. Na verdade, a comunidade caxiense é quem tem que ter orgulho de você pelo teu serviço, prestar durante anos ininterruptos e colocando a vida em risco para nos defender. Que felicidade em te ver novamente de farda. E isso precisou ter autorização do comando do 12º BPM, já que faz 10 anos que você entrou para a reserva e aposentou a tua vestimenta diária. Penso na tua imensa satisfação neste momento, minha amiga. É como se passasse um filme na tua cabeça. Por isso, antes de iniciar seu histórico, eu gostaria que a TV Câmara exibisse um pouco da tua história que nós organizamos para ti. E que também quem está em casa possa acompanhar. Por favor. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E até para quem está aqui conosco no plenário Que talvez não saiba quem que é por completo Essa moça aqui presente O tempo te fez bem, Johnny Para mim foi o contrário, mas o tempo te fez bem Vamos contar um pouquinho da tua história Johnny nasceu no dia 12 de dezembro de 1968 Em Cambará do Sul Filha de Dioclésio Ferreira da Silva Falecida em 1993 E Sueli Rodrigues da Silva Falecida em 2014 Veio para Caxias do Sul Em 1970 Com mais quatro irmãs mais velhas Dilema, Diocione, Suzete Séria falecida em 2006 Ainda teve o irmão Delmar Nascido e falecido em 2009 Foi nascido aqui em Caxias e falecido em 2009 Em Caxias do Sul Nasceu também a irmã mais nova Da nossa homenageada A Suzete Tem um filho, Guilherme 29 anos E que há dois anos mora em Melbourne Na Austrália Dione reside em Caxias do Sul Até hoje A minha amiga atuou como doméstica De 1983 a 1986 E depois desse período Conseguiu emprego no antigo Super César Trabalhou na antiga Fundação Caxias do Sul De 1987 até 88 E passou a atuar na área da saúde Saindo apenas em 1991 Quando ingressou na Brigada Militar como soldado Demonstrando muita dedicação e persistência Já que não foi a primeira tentativa que conseguiu Seguiu na corporação até 2014 Com uma atuação de destaque E respeito entre os colegas e a comunidade A turma de 1991 Foi a primeira de mulheres formadas Aqui em Caxias do Sul Composta por 42 bravas policiais Que aceitaram este desafio Dione sempre trabalhou no policiamento extensivo Na linha de frente Na rua No enfrentamento à criminalidade Muitas vezes em condições adversas Apesar de algum preconceito que havia na época Foi a primeira soldado em Caxias do Sul A dirigir uma viatura Também porque poucas mulheres naquela época Tinham CNH Eu sigo no meu tempo, presidente Em declaração Próximo vereador escrito Vereador Rafael Bueno No policiamento Fez muitas prisões de bandidos Até mesmo com alto grau de periculosidade Passando por muitos apertos Mas sempre teve ajuda dos colegas Em algumas situações Correu risco iminente de vida Escapando de tiros e agressões mais graves A própria imprensa Qual saúdo aqui está presente Por várias vezes Destacou o trabalho de Dione Por exemplo Na captura de foragidos Meu assessor Daniel Corrêa Aqui presente Na época Era jornalista Do jornal pioneiro E teve o privilégio De muitas vezes Te entrevistar E mostrar o teu trabalho Jornalista do pioneiro Na área policial Mas apenas de prisões Diligências Operações especiais Prisões E outros encaminhamentos Do policiamento ostensivo Há na vida De uma brigadiana E de um brigadiano O policial Se utiliza ainda De outros recursos Que podem contribuir Para a efetividade De sua ação Tais como Diálogos Com a comunidade Palestras E orientações Abordar o trabalho Do PM Revelando a sua complexidade Os riscos diários E constantes Que enfrenta É acima de tudo Uma empreitada Que tem um significado social Para o qual se sente Eticamente convocada Nesse contexto A nossa homenageada Dione Sempre se preocupou Em se aperfeiçoar Participando de cursos Do PROERD Policiamento comunitário Lei Maria da Penha Patrulhamento Tático Móvel Seminário Internacional De Mulheres Curso de Mecânica Do Batom Entre outros Tendo diversos Diplomas De relevantes Serviços prestados Principalmente Ao 12º BPM No último ano Na ativa Comandou A patrulha escolar Onde permaneceu Até ir para a reserva Como sargento Dione Nossa homenageada Sempre me contou Tantas histórias E algumas se tornaram Públicas Em relação a sua atuação No trabalho Como soldado Nas diligências Nas operações policiais E muitas vezes Na surpresa Nesta última questão Torna-se fundamental Lembrar Que os policiais militares Principalmente Os que estão na rua No combate ao crime Muitas vezes Precisam agir com rapidez E muita técnica Tanto para defender A sociedade Quanto para se proteger Infelizmente Alguns brigadianos E brigadianas Perdem a vida Em serviço O que acaba Sendo muito triste Porque deixam Mulheres e homens Viúvos e viúvas Além de familiares E amigos Com perdas Irreparáveis Com sua presença Constante nas ruas A polícia militar Desempenha um papel Essencial Na proteção dos cidadãos E na manutenção Da ordem pública Proporcionando Uma sensação De tranquilidade E paz na sociedade É o que a Dione Que passou Toda a sua vida Profissional Como soldado Quer dizer Estando pronta Para o que viesse A acontecer E quaisquer imprevistos Se propôs a fazer Com uma vida Profissional reta Honesta E justa Minha amiga Dione Nada mais justo Que você receber Essa homenagem Que não é apenas Tua Mas a todos Teus colegas De farda Que foram Para a reserva E os que atuam Até hoje E aqueles que tombaram Defendendo a nossa sociedade A todos os policiais Militares Que estão aqui presentes E os que estão Nos acompanhando Eu peço Uma salva de palmas Dione, minha amiga A comunidade A comunidade Teus colegas De farda Teus familiares Sabe o tamanho Que tu tens A importância Que deve ter Nas ruas E na vida Que defendeu Colocando em risco A sua própria vida Inclusive Procurando bandido Quem conhece A Dione Sabe que uma vez Numa perseguição Numa rebelião Que deu A Dione Em perseguição Aos bandidos Disse assim Se eu acho até Uma tarraxinha No brinco Não vou achar Esse bandido Que ficou conhecida Como a tarraxinha Muitas vezes A Dione Saiu para a luta diária Sem saber Se voltaria Para casa Para abraçar Os seus familiares E amigos Mas graças a Deus Está aqui de pé E para receber Essa homenagem E que se estende Ao filho Guilherme Que tantas vezes A viu sair de casa Sem saber Se voltaria Dione O teu filho Não está aqui Presente agora Mas eu tenho certeza Que tu compartilhará Esse vídeo aqui Com ele Nosso amigo Guilherme Que trilhou O caminho dele E está com certeza Transformando os sonhos Em realidades Mas eu quero dizer Dione Que além De ser uma mãe Exemplar Quem te conhece Sabe que tu não Dispensa uma festa Um baile Uma viagem Com os amigos E que jamais Deixou de manter Esse lindo sorriso Apesar das Muitas dificuldades Na vida No período No qual Esteve na ativa E depois Na aposentadoria Merecida Dione Homenagem Minha amiga Tem muito a ver Com a luta Tua E de todas As mulheres Brigadianas Não apenas De Caxias do Sul Mas de todo O Rio Grande do Sul Novamente Minha amiga Dione Meus parabéns Que orgulho Eu tenho De ti E deixo Um forte abraço A toda tua família Eu vi que teve Um errinho Aqui nas idades Mas sintam-se Mais jovens E também A todos Teus amigos Da Brigada Militar Tanto quem está na ativa E também Quem já cumpriu Seu dever Eu quero agradecer A todos Que ficaram Desde o início Da sessão E eu peço Presidente Uma questão de ordem Para que a gente Possa Fazer a entrega De uma lembrança Da homenagem A Dione Rodrigues Da Silva Uma mulher guerreira E brigadiana Com muita honra Eu peço Que ela venha Até aqui na frente Para receber Esta homenagem Peço então Nesse momento Que nós suspenda A sessão Por favor